Oi pessoal, eu sou a Gabi Scrappy Bee, tô aqui na Inglaterra e resolvi fazer uma festinha de Halloween. Minha primeira festinha aqui, tipo assim, né, bem mini festinha mesmo, mas eu achei que ficou bem legal. Eu tirei bastante foto, vocês vão ver, mas eu resolvi também fazer um vídeo pra mostrar tudinho, com mais detalhes. Olha só, folha seca que eu peguei na rua hoje, tortinha de maçã muito fofa, um cestinho de feltro com uma aranhinha, biscoito de caveirinha, gente, que amor. Bruxinha, que eu comprei com as mini abóboras, que eu comprei também, são de verdade, tá? Coloquei o olhinho nela, aquela ali, ó, pra ficar mais bonitinha. Marshmallow fantasminha, que eu achei muito fofo, aranha, trouxe de cuiabá. Donuts, ai, que delícia. Esse traquinho aqui é uma coisa muito gostosa, esse aqui. Ele é de, é um bolinho, e esse altinho em cima é com tipo marshmallow, assim, um chantilly, porque essa cobertura é de açúcar, muito boa. Esse mini bolinho, olhem que fofo, eu comprei ele no mercado. Aqui, gente, tem bolo pronto assim, arrumadinho, bonitinho, perfeito no mercado. E esse negocinho aqui foi o primeiro, o primeiro scrap que eu fiz aqui na Inglaterra. É, eu vou abrir, ó, tá em cima, ali, colada com fita banana. Tá, e eu peguei pro fundo aqui, pra não ficar muito sem nada, coloquei umas washtapes, aí, olha aqui, olha assim, de frente, ó, fica legal. Happy, que foi uma bandeirinha que eu comprei, Happy tá aqui, o Halloween tá aqui embaixo, ó. Eu comprei, é, junto, aí eu cortei, ó, olha, dá pra ver a pontinha aqui, ó, toda desfiada, viram? Então, ali, o Happy, botando aqui, tem mais donut, outra bolinha, aí o marshmallowzinho fantasma, muito fofo, aranha, copinho de aranha também, de fantasminha e tal, olha que massa. Uma abóbora, eu comprei pra entalhar, mas eu comprei hoje, ainda não deu tempo de entalhar, eu quero ver se eu faço com o marido, não quis fazer sozinha. E aí, pra não, né, deixar ela sem nada, eu fiz uma caretinha. E aqui, mais folha seca, muito fofa, e o galinho, pra dar uma cara de lugar assustador. Então, essa é a janela do nosso quarto, resolvi fazer aqui, né, porque vou fazer aonde? Não tem como, tem que ser aqui mesmo. Pensou lá embaixo, na casa de todo mundo? Não dá, não. Solzinho, bão, lá fora. E o legal é que, olha só, olhem a sujeira dessa janela. Eu acho incrível, porque daí ficou bem caro de Halloween mesmo, né, com a sujeira dessa. E aí, o legal, olhem só, tem a cortina, eu vou fechar a cortina. Vou deixar ela fechada. E aí, olhem, o marido não vai saber o que tem ali atrás. Ele vai chegar e eu vou, tcharam, abrir a cortina e vai ter uma mesinha de Halloween ali. Eu gostei bastante. E o bom é que aqui na janela é mais fresco, né, porque a janela, o vidro é bem geladinho e tal. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da minha mesinha. Oh, da minha janela, né, de Halloween. Olha aquele treco ali. Aqui, aqui, aqui. Vocês estão vendo esse treco? O resto não parece um fantasma. É o trem da janela lá. Ah, mas daqui parece, ó. Dois olhos e branco parece fantasma, né. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Então, até mais. E aí O que é isso?